Música 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 Médicos de Vossa Santa Chagas No quarto mistério do terço das Santas Chagas Pedimos que o Senhor toque mais Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de Vossa Santa Chagas Música Hoje o nosso encontro é Mundo Novo, Mato Grosso do Sul Vamos conhecer a história de dois grupos Das líderes mensageiras Estela e Kelly A Estela que é a primeira líder mensageira aqui da cidade Você já é o nosso convidado especial a pegar o terço E participar deste momento de fé e espiritualidade Vem com a gente Música Música Eu vinha já rezando o terço das Santas Chagas E recebi muitas graças Recebi muitas bênçãos Deus sempre falando comigo através do terço E foram tantas graças, tantas bênçãos Que no meu coração começou a inflamar Eu preciso levar essa devoção para outras pessoas E sempre ouvindo o programa do padre Ele falando, torne-se um mensageiro E aquilo era para mim Torne-se um mensageiro Eu falei, por que não me tornar um mensageiro? Por que não trazer para Mundo Novo A capelinha, agregar as famílias E levar essa devoção Que tantas bênçãos eu consegui Tantas graças eu consegui Quantas pessoas também poderiam estar recebendo as graças As bênçãos Conhecendo o terço das Santas Chagas Música Primeiro sustou no coração da Estela E quando ela passou isso para nós O nosso serviço que eu trabalho com ela Eu falei assim, olha Deus agindo aí Porque foi Suscitou no coração da minha irmã também Esse desejo Ela falou assim Quer ver como que faz Para fazer o pedido para a capelinha Para a gente trazer aqui para a nossa cidade Daí nisso Deu um insight na Estela E a Estela falou assim É Deus Pedindo para a gente Trazer a capelinha para cá Daí a Estela fez o pedido Da primeira capelinha Eu estava entre essas dez Na lista do mínimo exigido E quando nós começamos a nos reunir Resolvemos fazer nove dias de novenas Para poder formar as trinta famílias E nessas nove dias Passou os trinta As trinta famílias Foi onde eu assumi a responsabilidade De montar o segundo grupo E pedir a segunda capela Aí eu me tornei a mensageira Da segunda capela aqui no mundo A devoção para mim Eu descobri o meu remédio É assim O remédio que cura Entendeu? Os meus males Eu descobri na Santa Chagas O meu santo remédio Por tuas chagas Senhor Fomos curados Por tua cruz Evangelizar é preciso Nos libertados Amém 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 Obrigado.